Montevideo, 10 de fevereiro de 2012, cheguei hoje aqui e estou com a galera que é o Sebastião. Ah, sim. Sebastião, onde estamos? Onde estamos? Nós estamos no clube 26 de março, estamos na prévia do dia das chamadas aqui com a comparsa, as corvas de lejido. E agora estamos vendo todos os preparativos para o candombe, a imagem é como vai levantando a temperatura. Nós temos uma relação muito estreita, muito perda, você sabe, com a corda de lejido e vinimos com amigos de muitos lugares. David, da Inglaterra, Christopher, Christopher da Califórnia. O que você pensa sobre os tramas, Montevideo e outros vídeos sobre o campeão? Eu amo isso aqui. Você quer ir aqui. Você vai vir aqui, com certeza. E olha aqui, o Roberto. Roberto, ele é uma somadora como poeta do sapatão de Bahia. Ele é o Roberto, o único, verdadeiro, é? Sim. Quem vai para o sapatão de Bahia, vira poeta. Ele é. Sei que é? A conta marcada no carnaval, o carnaval na cultura do candombe, do candombe uruguaios. E vamos celebrar essa humanidade com a Bahia e da cultura africana na América do Sul, tá? Sim. Muito representativo, muito obrigado, é? Valeu. Muito sucesso para você. E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 E a minha missão tem que estar feliz, você confundou, porque vamos viver, que brilho, que brilho, que brilho, porque sonido a vencer. Vamos lá, 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 e, bem, pouco a pouco se foram impusindo e agora é socialmente aceitado e se tornou mais masivo. Mas durante muito tempo foi como a voz dos mais oprimidos, e era o âmbito em que poderiam se expressar como eram e encontrar a liberdade que em seus dias cotidianos não encontravam. E esse Movimento 26 de Março é uma referência, uma homenagem a Cuba, a Revolução Cubana também? Sim, sim, este 26 de Março é um clube de um sector que é muito de esquerda, que atualmente é foco e sempre ajuda a estes empreendimentos sociais, culturais, acá se fazem bailes e reuniones. E o 26 de Março é uma fecha que se conmemora... Que se conmemora o 26 de Março? O 26 de Março? Minha ideia. Ah, eu tampouco. Tomei... Pode ser a creação da Assembleia. E o que tem que dizer? O que tem que dizer, é um partido político, não? Claro. É a creação de... Mas... não sei... Eu não sei... Eu sei... De que... Ah, porque... No sei bem... Claro. Que é esse, é o fundamento do 26 de Março? Sim. Tomei... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL